Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda se você não é inscrito aqui no canal já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação tá vendo essa máquina? essa máquina aqui também? e esse monte de linha, vocês estão vendo? agulhas, alfinetes viram tudo isso, né? tudo isso que eu acabei de mostrar pra vocês são os materiais que você não vai precisar para fazer essa saia nesse vídeo porque essa saia não tem nenhuma costura ela não tem nada de costura então, bora começar a saia mais fácil do YouTube duvidou que vocês vão encontrar uma saia que não precise de costura que nem essa aqui que eu vou ensinar só que pra fazer uma saia dessa você vai precisar de um tecido de uma malha encorpada senão não vai ficar legal, ok? eu tô usando esse tecido aqui que é uma malha prada lá do Saia de Saia não sei se vocês encontram ela em outro lugar eu só vi essa malha ela é novidade lá no Saia de Saia bom, o que que você vai precisar pra fazer então essa saia? você vai precisar da sua fita métrica de um giz de alfaiate e uma tesoura, gente só isso e o tecido você vai tirar a medida da sua cintura tá? tirou a medida da sua cintura você vai vir aqui com a sua fita métrica primeira coisa que primeira coisa que você vai fazer ó, o meu tecido tá aqui ó é uma malha ela é bem encorpada ela tem um lado brilhante e o outro lado dela é fosco orelha e orelha eu vou dobrar assim, olha ó, tá vendo? orelha com orelha aí vai ficar comprido, né? eu, ó pra fazer essa saia aqui eu vou te mostrar quantos metros de tecido você vai precisar eu tenho aqui eu tenho aqui 1,60m desse tecido dobrou então orelha com orelha vai dobrar novamente assim, olha porque a gente precisa deixar isso daqui em quatro partes então dobrei de novo ó meu tecido está dobrado em quatro partes dobra do tecido dobra do tecido e dobra do tecido vamos cortar a cintura aqui, tá? qual o comprimento que você vai querer da sua saia? bom eu vou usar o comprimento total aqui do meu tecido deixa eu virar vocês aqui então eu coloco a fita métrica aqui e risco aqui, olha setenta e sete e vou colocando ali e vou fazer isso daqui, ó segura e vai traçando já tracei a barra aqui da minha saia agora eu vou tirar a medida da minha cintura e vou dividir por quatro setenta dividido por quatro dá dezessete e meio eu vou arredondar pra dezessete só que em vez de cortar com dezessete eu vou cortar ela um pouquinho menor tá? porque vai ser a dobra que a gente vai fazer pra dentro desta saia então eu vou cortar aí com quinze centímetros então eu venho aqui olha e curvo a minha fita métrica até dar quinze centímetros e eu risco curvadinho ó ó daí eu coloco assim quinze centímetros tá? depois você acerta bem bonitinho aí pra ficar bem redondinho vou tirar aqui e vou tirar aqui embaixo e a saia já vai estar pronta bom eu cortei a saia como vocês viram e qual o segredo dessa saia? cortar o mais reto possível porque ela não tem nenhum tipo de acabamento ó então você vai cortar super retinho aqui e aqui no cos também você vai deixar ela super retinha detalhe se você quiser dar um acabamento você pode colocar o cos ou você pode virar isso daqui pra dentro olha e dar os pontinhos na mão por dentro um pontinho invisível que só ficar um cos assim ó no meu caso eu não vou fazer esse tecido não desfia a proposta é fazer uma saia super simples pra qualquer pessoa conseguir fazer a gente corta a cintura um pouco menor pra ela ficar bem certinha e olha o resultado e gente esse tecido sério para tudo né porque esse tecido e eu fiz essa saia pra usar com essa blusa aqui gente que olha isso também não precisa de molde deixa eu pôr pra baixo aqui ó a blusa também não precisa de molde gente o que falar o que falar desse conjunto gente o que falar olha que coisa mais linda sem molde qualquer um vai conseguir fazer eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo tchau